Um salve a todos, tudo firmeza com vocês? Para quem não me conhece eu sou o Alan Lovart e aqui do início mais um Hex Bills, com esse trabalho aqui, Cursed Christ, um excelente trabalho, Centurions of the Apocalypse. Comentar a respeito desse trampo, tem a resenha do Marcel Profanator, logo após a nossa vinheta, sejam todos muito bem vindos aqui no nosso canal da Plexio Productions, manda a vinheta aí. É, tá aí, Cursed Christ, Centurions of the Apocalypse, o Cursed Christ que foi formado em 1995, 1993 a 1995, se chamava Blasphemous Attack e somente em 1995 ganhou esse nome Cursed de Christ e está aí até hoje. Embora a banda seja de 1995, formada nesse ano, esse aqui é o terceiro álbum da banda, que é de Franca. E por falar em Franca, né, não tem como não lembrar do Juliano, o nosso membro de Lucifer Rex e também muito amigo do Rodrigo. Então, acaba sendo que esse, esse vídeo, esse Rex Views, acaba sendo em memória do Juliano, Bonacini, grande Juliano, grande amigo do Rodrigo e grande amigo nosso também da Lucifer Rex. Saudades aí do Juliano, mas vamos lá, vamos dar uma sacada num trechinho do som do Cursed da Faixa de Christ. Colocar a música Nigredo, que tem também um vídeo aí na internet e na descrição do vídeo tem um link. Dá uma sacada lá, beleza? Vamos ouvir um pedaço aí da Faixa Nigredo. Vamos lá. Tchau. 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 Eu tive que dar uma sacada na trilha desse trâmpode aqui. Tá aqui a capa. Depois eu vou mostrar a parte gráfica também, que ficou muito legal, o o. Centurism of the Apocalypse, já começa com uma faixa título. É a primeira faixa do álbum que já começa na pancada, alternando uma atmosfera também mais cadenciada, assim como nas linhas de vocais também, dá aquela alternada entre o mais gutural e o mais agressivo, aquele vocal mais vomitado, uma faixa variada, porém direta, com riffs bem executados, Dead Before He's On Death é a segunda faixa que mantém uma pegada inicial da faixa anterior, até a caída de ritmo ganhando uma levada mais cadenciada, que me fez lembrar algumas canções do Satyricon uma faixa que varia em seu andamento entre o rápido, com batidas marteladas e o mais cadenciado, uma faixa muito legal, que curti bastante a terceira faixa, chama-se The Smell of Death and Hutted the Soul mostra toda a brutalidade da banda, seguindo uma atmosfera bem old, na linha Dark Funeral e às vezes até uma pitadinha de Burjum, é uma faixa muito legal, uma faixa muito boa e destruidora, uma faixa que vale a pena curtir com The Natural Hell, é a quarta faixa, tem em sua intro uma atmosfera sombria e inquietante, até cair num andamento bem interessante de guitarras, impondo um ritmo perturbador, é... que logo, obviamente, ganha uma velocidade e toda a fúria daquele velho estilo do black metal noventista Imortal, Spirits of Ancient Times tem seu início, uma atmosfera bem sombria, também, né? bem sombria e bem caótica essa faixa é uma faixa instrumental muito interessante é... aí vem a faixa em português aliás, a única faixa do álbum em português a faixa Nigredo que é a faixa que a gente ouviu aí um pedaço da faixa é a sexta faixa do álbum a única, como eu já mencionei, cantada em português que inclusive tem um vídeo e como eu já mencionei também tá na descrição vai lá e clica e dá uma sacada no vídeo da Nigredo muito bom é... é uma faixa, assim, muito boa com uma atmosfera viajante e ao mesmo tempo sombria uma faixa que vale muito a pena dar uma sacada e por ser em português ficou muito bem composta essa faixa uma faixa que ficou muito legal é... a próxima faixa trata-se de um cover cover do Veles My Pagan Fatherland Evil Powers Night é a penúltima faixa do álbum e como eu disse, é um cover do Veles do álbum do primeiro álbum do Veles de 1995 o ano que tava sendo fundado Cursed Christ é... inclusive essa faixa aí como eu mencionei é do primeiro álbum do Veles, né? o álbum Night on the Bare Mountain e ficou uma versão bastante legal ficou uma versão muito interessante muito boa vale muito a pena vocês darem uma sacada nessa versão do Veles e fechando o álbum Centurion of the Apocalypse a oitava faixa Where's No Shine of Purity Lives é... tem uma levada impiedosa muito bem variada seguindo toda a flor logicamente do velho estilo do black metal noventista é um álbum bastante interessante tá aqui na minha mão novamente aqui, ó pra vocês darem uma sacada tá aqui a capa é um álbum bastante legal vale muito a pena sacar o álbum, viu? realmente é um álbum que curti bastante bom e vamos fazer aquela chamada pra resenha pra análise cirúrgica do Marcel Profanator solta a vinheta aí pro Marcel salve Rex Vils ave Lucifer Rex salve Black Seal salve meu camarada Alan Duvart aí depois de um programa passado a gente ter abordado aí o brilhante Sinfonic Black Metal do Mark Vizdow hoje a gente vai falar de Hall Black Metal e a banda de hoje é um dos mais legítimos representantes daquele black metal fanaticamente criou as raízes dos anos noventa inclusive a banda ela é filho legítimo dos anos noventa mais propriamente ali de 1993 quando ainda se chamava Blastemos Attack a banda tá aí desde aquela época eles alunos seu ódio seus blasfemes e apresentando aquele som cru áspero importante aliás como o Hall Black Metal tem que ser vindo da cidade de Franca do interior paulista apresentamos Centurions of Apocalypse do Cursed Brice e esse álbum Centurions of Apocalypse ele conta aí com oito faixas no tempo total de cerca de 46 minutos todas as faixas elas são relativamente longas elas vão variar entre 4 e 8 minutos e entre essas faixas aí a gente vai ter um cover do Vélez da banda polonesa Vélez pra música My Began Vaterland e uma faixa em português denominada Nigredo aliás a faixa Nigredo ela tem um link vídeo no YouTube aí pode procurar que vale muito a pena esse material ele saiu físico por um pool de selos um grupo de selos entre eles nós temos a Acta Non Verbal Hex a Tauranar Hex e a Old Metal Records e dando uma olhada na parte gráfica a imagem da capa ela me remeteu a uma iconografia que eu poderia dizer medieval pra mim é uma iconografia medieval eu pedi que a imagem do anjo que é apresentada seja uma imagem de Lúcer e que os cavaleiros abaixo desse anjo seriam os cinturões do título do óleo pode-se dizer também os quatro cavaleiros da coralice vocês vão ver que essas imagens elas repousam sobre uma estrutura uma estrutura física que pra mim remeteu ao Coliseu eu acho que deve ser uma referência aos cristãos que faziam a alegria dos alemães na época de Império Romano e porra ficou muito legal o outro detalhe que chegou bastante bonito foi o logotipo em amarelo realmente muito bonito e na contracapa a gente tem além das informações técnicas do álbum essas informações elas repousam sobre uma gravura que acredito também medieval que remete a figura da morte dentro do material a gente vê a foto da banda uma foto muito fodida aliás com puta de um visual com os adereços muito interessantes entre os adereços eles tem uma arma que a gente evoca chamada massa a massa de guerra que é muito legal e outro detalhe que eu achei interessante foi o detalhe dos aranos farpados ligando os nomes dos membros aliás todas as fotos da banda do fundo interno também são sensacionais as fotos estão muito bem feitas e acredito que não é um trabalho aleatório que é um trabalho profissional as letras também a gente vai ter no encarte aliás elas estão adornadas por algumas figuras bem sombrias o que eu acho interessante com relação a essas letras eu agradeço a bola por isso aí elas estão bem lítidas elas estão bem legíveis e pô pra mim pessoalmente é uma parte muito importante no meu ritual de ouvir som poder ouvir a música acompanhando as letras no encarte obrigado aí pelo cuidado do First Sustra e a parte gráfica que ela fecha aí com a capa do slipcase tem uma outra figura que eu acredito também ser representação da morte ela está sentada no trono de granula de chave da mão e o detalhe a característica marcante dessa imagem é uma dualidade de tonalidades claro e escuro dentro desse contexto do Black Matter essa dualidade é sempre presente bem e mal claro e escuro novo e velho eu acho genial e eu acho bem representativa da proposta que eu escrevi aí do First Sustra de Bracket e agora a gente vai falar sobre o som o som porra é basicamente o que eu falei é aquele Black Metal puro bem puro sem muita coisa pra tirar sua atenção do que importa mesmo que é o som a rispidez a velocidade da bateria aquelas guitarras bem agudas mesmo tremoladas vocalzão literalzão né eu acho que porra fica até um pouco difícil pra mim falar a respeito porque porra assim o som do First Sustra o que eles apresentam nesse álbum devido a proposta que eles apresentam fica meio criticável porque porra dentro do que eles se propõem eu acho perfeito tá muito bom mesmo e é daqueles álbuns assim que porra quem gosta do estilo eu fiz sem parar fica difícil você cristian alguma coisa que seguiu todas as propostas e atingiu todos os objetivos ainda assim a gente pode dizer que as músicas são extremamente bem construídas extremamente bem executadas as partes mais lentas elas apresentam uma sensação meio a gente pode dizer meio equinótica meio cíclica uma coisa meio de transe e isso é um detalhe que faz eu chegar com todos os noqueiros atingirem os objetivos quando você olha esse tipo de andamento você vê que eu não quero ficar na mente quem sabe o que eu tô fazendo eu tô fazendo as letras agora elas são muito bem conectadas com o contexto do álbum achei bastante interessante elas remetem esse tema do apocalipse de esperança e inclusive do caos iminente ela já caiu mesmo chegou muitos tempos aí a gente vai ver na música Death Before He's All Death o último suspiro de um deus moribundo eu acho que porra essa frase ela permeia o sentido do álbum como tudo a letra de Nigredo também que é a única faixa de perder o álbum ela é excelente e ela segue essa mesma linha do descritivo do caos que tava vindo aí achei as letras são excelentes e repetindo aí o argumento que eu sempre uso cara é realmente uma experiência que deveria ser mais aproveitada antes de você ouvir um álbum amanhã nas letras e sentir a atmosfera o Black Metal cara ele você tem se emergir nele tem se imescuir da coisa cara você tem que sentir o Black Metal é aquela coisa da atmosfera da letra do som encontrando um contexto como tudo conforme essa experiência aí pra vocês a gente tem que eu como sigo sempre eu cito algumas músicas de referência e as três músicas que eu vou citar desse Centro do Nosófio Apocalipse são as já citadas Before Is All Death a música em português né Nigredo e Where No Shine Of Purit Lives que é a música mesmo e é tipo um curso complexo de how Black Metal aí pra quem não conhece o estilo e quiser conhecer melhor aí é um excelente trabalho excelente mesmo como eu disse é um trabalho perfeito dentro da proposta aí e pra mim cara eu tive cuidado de ouvir os outros álbuns aí do curso de prática pra comparar com o melhor do álbuns ao do art devolvo pra você meu irmão grande grande Marcel arrebentando aí na sua análise na sua resenha no review profanator um grande salve pra você Marcel e o Cursed Christ que trata-se de um trio o trio o trio composto por Avernorff vocal e baixo o Here a Kevin que é o guitarrista e o Holocausto que toca a bateria o Here a Kevin e o Holocausto já são conhecidos na cena underground do metal extremo já participando de uma pancada de banda do ABC Paulista são músicos bem influentes aí na cena e bem dinâmicos também né porque os caras tocam uma porrada de projeto bom e aqui eu vou mostrar a parte gráfica do material tá aqui trata-se de um material com slipcase muito bem feito muito bem produzido com a parceria de 5 selos já já vou falar o nome dos selos porque tem dois aí que eu não consegui identificar aqui só de olhar sinceramente não consegui tá aqui a parte de trás layout o design é muito bem sacado muito bem feito curtir viu capa bastante legal mostra aqui o encarte tá aqui o encarte que tem umas gravuras a foto da banda letras as informações necessárias e aqui vou ler aqui o nome dos selos participantes a actanon verba hex é um dos selos carranar records old metal rights wp do meu amigo do meu amigo Wesley flui e de sua esposa e o 04 d5 cc0 acho que é isso porque sinceramente eu nunca consegui identificar esse selo me desculpem mas nunca consegui realmente identificar esse selo tá aqui a capa tudo muito legal informações necessárias aqui né muito interessante foi produzido pelo cursed christ né a capa o cover art o e o design é do bleno vinicius podia tratar minha pequena aqui mas tudo bem eu tô ficando meio cegueta também é a idade chegando mas tá aqui tudo muito bem montado encarte aí com oito páginas mostrar aqui a mídia do material e também ficou muito legal simples objetiva e bonita curti a parte interna do fundo de caixa legal isso aqui daria uma boa capa pra camiseta né muito legal e é isso aí essa aqui foi a parte gráfica desse material que ficou um material muito bom material que tem lá suas pitadas de sarcófago suas pitadas de menre de satire com alguma coisinha ou outra é tudo focado naquela velha guarda do metal extremo noventista então tá aqui novamente a capa trabalho muito bem feito bom meus amigos e vocês conhecem o portal da lucifer hex não conhece tá perdendo tempo meu amigo um portal ou melhor um doce não o melhor portal da américa latina o mais dinâmico tem uma pancada de sessões tem a dark reflection que é escrito por anton nabegos do eternal sacrifice inclusive tem a parte agora falando sobre toda a trajetória do trash metal são matérias excelentes tem diversas sessões inclusive pra vocês mulheres do metal extremo então dá uma sacada lá na lucifer hex que é um portal feito pra todo mundo que curte música extremo então não perde tempo resenhas entrevistas é um portal bem completo então não perde tempo não quer saber de metal extremo é na lucifer hex tá aqui lucifer hex dá uma sacada descrição desse vídeo tem um link vai lá e acessa não perde tempo não e aqui vou ficando em mais um hex views dessa vez aqui ó com Cursed Christ Centurism of the Apocalypse excelente trabalho diretamente de Franca um grande salve a vocês do Cursed Christ inclusive a você Rodrigo Von Avernorff quase eu me engasguei agora bom mas enfim um grande salve pra todos do Cursed Christ e tem aquele recadinho como sempre pra você que apoia o Metal Extremo apoia mesmo então dá um like se inscreva no canal ative as notificações vou ficar muito grato isso é um combustível pra que essa série de vídeos hex views e tantas outras que podem surgir aqui no canal da Black Seal sejam sempre constantes então dá essa força aí pro canal beleza beleza e encerro aqui novamente aqui ó um trampo muito bom Black Metal na linha dos anos 90 agradeço a todos vocês que tiveram aqui no nosso programa na nossa série de vídeo Rex Views e vejo vocês no próximo Rex Views beleza que vai ter Beyond Chaos lançamento novo de uma excelente banda de Death Metal Death Metal bem na linha dos primórdios né aquela velha guarda do Death Metal vale muito a pena conferir beleza vejo vocês no próximo vídeo vídeo